E a gente aqui traz a informação da nossa região e começa já falando de um caso muito sério, um indivíduo foi preso em Campinas do Sul com drogas. É o destaque no nosso site jornalbondia.com.br. Para quem está ligado com a gente, vamos botar na tela meu querido Fernando Gerro, porque a informação não para, é o outro aqui, ele. Isso aí, foi por volta das 4h30 da tarde, de ontem, a sala de operações da Brigada Militar recebeu informação que dois indivíduos estariam transportando drogas. E um ônibus que tem como destino a cidade de Campinas do Sul, que eles iam vender esses entorpecentes lá. As guarnições, então, abordaram esse veículo na RS211 e em revista um dos suspeitos encontraram as pedrinhas de craque pesando 19,64 gramas, além de R$ 20,60 em dinheiro. Com outro suspeito, nada foi encontrado. O homem de 28 anos de idade acabou sendo preso e elevado para a delegacia de polícia aqui de Erechim, onde foi lavrado o seu auto de prisão em flagrante, sendo ouvido e, logo a mente, encaminhado lá para o presídio estadual de Erechim. Além dessa prisão por tráfico, nós tivemos uma outra prisão aqui em Erechim. Pelo menos três pessoas foram detidas por posse de entorpecentes. A primeira delas, às duas e meia da tarde, que os personagens realizavam o monitoramento das câmeras que são espalhadas pela cidade e perceberam que um indivíduo lá próximo ao presídio. A guarnição abordou ele e, na mochila, foi encontrado com ele maconha, 6,4 gramas de maconha. Logo depois, uma nova abordagem, dessa vez na rua Estevam Gavenda, já no bairro Progresso, foi encontrado com um homem, uma pedrinha de craque, 10,6 gramas. Por volta das 15h15 da tarde, a guarnição fez uma abordagem no bairro Aeroporto, lá na rua São Jorge, onde mais um indivíduo em atitude suspeita. Com ele, foi encontrado 6,4 gramas de maconha. Em todos esses últimos casos, foi confeccionado os termos e, logo depois, eles foram liberados. É o tráfico de drogas atuando aqui na nossa região do Alto Uruguai fortemente, hein?